Diabético pode comer pão com ovo? Bom, essa pergunta eu recebi ontem numa live. Pra você que não me conhece, eu sou o Dr. Rocha, sou médico, educador em saúde, palestrante, escritor e criador do programa Diabetes Controlada, que já ajudou milhares de pessoas a controlarem e até reverter diabetes tipo 2 dentro da alimentação inteligente. Seja muito bem-vindo ao meu canal, curta, compartilhe. Vamos espalhar saúde juntos. Respondendo a pergunta. Bom, pra quem me acompanha, sabe a resposta. Pra quem é novo aqui, entenda que o pão, ele contém um açúcar chamado amilopectina B. Ah, Dr. Rocha, mas o pão sem glúten também tem o mesmo açúcar. Ah, Dr. Rocha, mas o pão integral também tem o mesmo açúcar. Qualquer pão feito de trigo ou de milho ou esses pãos de aveia, eles contém, dá uma olhada no roto, tá lá, farinha de trigo enriquecida ou farinha de trigo integral ou não, não importa. É rica em açúcar. Se você fizer o teste com o glicosímetro, você vai ver o impacto que dá na sua glicose, na sua glicemia. Passa a fazer o teste. Duas fatias de pão integral ou de pão branco, qualquer tipo de pão, contém mais açúcar do que duas colheres de sopa de açúcar de mesa. Faça o teste. Isso aí é estarecedor, é assustador, não é verdade? Então, não adianta nada você ter um alimento melhor amigo, como o ovo, pra comer junto, se você come com o pão branco. Sua glicose vai pras alturas. O ovo é, talvez, o melhor amigo da saúde do diabético, mas com o pão ele deixa de ser amigo. Prefira um omelete, tá bom? Faça uma crepioca e teste a quantidade que você pode, mas não use esse tipo de pão. Ou tente fazer um pão de amêndoas, um pão low carb, um pão inteligente, que tem aqui uma receitinha aqui no YouTube. Procure outros tipos de pão que não levem trigo, porque a maioria leva trigo. E mesmo que é de milho e de aveia, tem trigo no meio. E também milho e aveia são carboidratos. Você teria que testar a quantidade pra saber, tá? Fuja do pão. O pão é o maior inimigo do diabético junto com o refrigerante. Ele é pior, porque ele é mais enganador. Porque os nutricionistas aí desatualizados, os que são desatualizados, infelizmente, e nutrólogos e médicos também, que não se atualizaram, ficam aí preconizando pão integral pra diabético. É a mesma coisa de dar um alérgico pra quem tem alergia. A pessoa tem alergia, sei lá, a camarão. Come camarão. O diabético tem alergia a açúcar. Come açúcar, não faz sentido. Vai te obrigar a usar altas doses de medicação e a ter complicações, a sofrer. Sem resultado algum. Sua saúde realmente é que sofre com a desinformação. E eu tô aqui pra te ajudar e pra te trazer a informação, tá bom? Vamos caminhando juntos. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse vídeo, curta. Deixe seu comentário aqui abaixo, tá bom? Vamos espalhar a saúde juntos. Se inscreva no canal, me acompanhe nas outras redes sociais, Instagram e Facebook. E vamos caminhando juntos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho